olá pessoal do nosso grupo diário de um pescador deixa eu mostrar aqui onde é que eu estou olha aqui que maravilha mostrando aqui o novo integrante do grupo diário de um pescador é nóis meu amigo pescador Marcos é nóis vamos mostrar aí o resultado da pirambeba pois é e hoje nós estamos pescando aqui embarcado aqui no caçu olha ali Robério ali fala e o Marcos aqui ele vai provavelmente na segunda-feira vamos programar aqui tem quatro vagas 50 reais por cabeça saindo aqui da prainha é isso que passa quantas horas no mar aí quem manda é você então pronto quem quiser se manifeste logo aí no grupo são quatro vagas viu paga na hora que for embarcar então pronto paga na hora que for embarcar 50 reais viu quem quiser aí fazer esse passeio embarcado se manifeste logo aí para garantir seu lugar valeu galera valeu Marcos valeu tamo junto tamo junto vamos pescar vamos pescar não KLASerton eu eu eumanuel moi